Um homem preso no Paraná confessou que assassinou a ex-esposa e os dois filhos pequenos do casal que foram carbonizados. Acompanhe. Foi no momento em que comia um simples lanche em um restaurante às margens da BR-277, entre as cidades de Guaraniassu e Ibema, no oeste do Paraná, que Gilson Haskell, de 38 anos, foi preso pela polícia militar. Ele não esboçou reação ao ser detido. Gilson estava a cerca de 270 quilômetros do Paraguai, para onde pretendia fugir após cometer um crime brutal a 570 quilômetros dali, em Presidente de Túlio, cidade catarinense do Vale do Itajaí. Policiais militares realizaram alguns patrulhamentos na região de Guaraniassu e acabaram avistando um veículo, que seria o veículo que estaria sendo utilizado para a fuga do indivíduo, parado num posto de combustível. O crime que Gilson cometeu e que confessou para os policiais quando foi preso foi o assassinato da ex-esposa Ednaia Telles, de 34 anos de idade, e dos dois filhos do casal, Luan, de 4 anos, e Lian, de 2. Os corpos deles foram encontrados carbonizados em um carro na cidade de Ibirama, também no Vale do Itajaí. Gilson usou um revólver e uma espingarda calibre 12 para pôr fim à vida da companheira e dos filhos. Depois, enterrou as armas. Em depoimento aos policiais militares, ele disse que foi motivado pelas dívidas acumuladas pelo casal e pela intenção de Ednaia de se separar dele. Após a captura e o interrogatório formal do investigado, ele confessa toda a trama. Ele confessa toda a trama delituosa, que começou na terça-feira, durante a tarde, foi interrogado e agora se encontra à disposição da justiça. O irmão de Gilson também foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Segundo a Polícia Civil, foi ele quem colocou fogo nos corpos das vítimas. O irmão de Gilson também foi preso por porte ilegal de arma de fogo.